Salve, salve rapaziada! Acabou agora há pouco aí, Red Bull 3, Palmeiras 1, o jogo... O resultado eu acho que foi pior do que a partida em si, né? Mas vamos trocar uma ideia aí sobre tudo aí, vamos destrinchar legal. Não só o jogo, mas tudo que tá acontecendo aí dentro do Palmeiras, né? Que tá vivendo semanas turbulentas, aliás, semanas, tá vivendo meses, né? Essa temporada de 2021 tá só por Deus, né? Mas vamos começar falando do nosso adversário, né? Eu já esperava um jogo bem difícil, seria difícil vencer o RB, é um time que não é bobo, tem um bom elenco, tá funcionando bem, tem um jogo coletivo bacana. E dentro de uma semana o Red Bull já venceu Corinthians, Flamengo e agora o Palmeiras, né? E se a gente for pegar os nossos jogos contra esses rivais, a gente perdeu do Flamengo na estreia. E a gente empatou com o Corinthians em casa. O Red Bull venceu esses adversários. Quando eu falava que eu não via o Palmeiras tão, tão, tão candidato ao título do brasileiro, como muitos diziam aí, é assim, se a gente for pensar condições que temos de título nessa temporada, se vier alguma coisa, eu também acredito que é o Campeonato Brasileiro. Mas eu não coloco o Palmeiras assim como um favoritaço ao título. Eu acho que tem equipes que estão na nossa frente, que estão jogando um futebol melhor, estão com um ambiente melhor e estão mais constantes. Eu acho que hoje no Brasil não tem nenhum time genial, não tem nenhum time que você olha e ele tá muito acima dos outros, como foi, por exemplo, o Flamengo de 2019. Mas o Palmeiras, ele vive uma montanha russa, né? Não só jogo a jogo, como dentro da própria partida, né? Dentro dos 90 minutos de um jogo, o Palmeiras oscila demais. Ele consegue misturar momentos de pura pressão em cima do adversário com momentos de pura apatia. Aí fica um time estranho dentro de campo. Bom, vamos lá. Feita essa introdução, eu, como eu falei, já tava esperando um resultado meio duro aí, né? Mas eu acreditava que a gente pudesse pelo menos tirar um empate, que já seria uma boa. Jogar fora de casa aí contra o RB. Acho que seria legal. Eu não gostei muito da escalação do Abel, porque... Isso não tem nada a ver com esquema tático. Vou falar aqui de novo, pra mim, os dois esquemas podem servir bem ao Palmeiras. Tanto o 3-5-2 quanto o 4-3-3. O que tem que mudar é... Eu acho que são as peças, a postura, muita coisa. Mas isso não tá na minha visão. Não é um problema exclusivamente tático. Mas eu vou falar o que eu não gosto na escalação. Eu não gosto do Marcos Rocha e eu não gosto do Mike. E eu gosto menos ainda quando os dois estão juntos. Então a gente jogou com uma zaga totalmente improvisada, né? Tinha o Renan, que é zagueiro de origem. E o Felipe Melo, que sim, já fez essa função. Inclusive, ele vem sendo escolhido ao invés do Kusevich. E isso a gente precisa se perguntar o porquê. Porque o Kusevich, ele... Pra mim, ele não provou muita coisa. Ele provou ser um zagueiro duro, ser um zagueiro firme. Mas jogou poucos jogos, né? Não jogou tantas partidas assim. Então eu gostaria de ver mais, porque assim, ele deixa uma boa impressão. Apesar de não ter mostrado que, nossa, é um zagueiraço. Tem muita gente que fala do Kusevich como se ele fosse o deus da zaga, né? Eu não acho que ele seja isso. Mas acho que sim, ele pode ser promissor. Agora, por que ele não joga, né? Sendo que ele poderia ter jogado contra o Juventude. Poderia ter jogado contra o América Mineiro. Poderia ter jogado hoje. E o Abel preferiu optar pelo Felipe Melo, né? Manter o Felipe Melo, que é um rolante. E hoje, pra completar esse terceiro zagueiro aí, ele usou o Marcos Rocha, que alternou com o Mike e tudo mais. Cara, a gente tem um problema que é muito grande na lateral direita, né? Que o Mike não serve, o Marcos Rocha não serve, o Gabriel Menino tá uma perna. Mas mesmo assim, eu tentaria o Menino. Eu não sei por que ele não joga. Eu não sei se ele não quer jogar na direita. Eu não sei se ele tá negociado. Eu não sei o que tá acontecendo. Qual que é o papo pro Menino jogar. Mas como ninguém fala, como a gente não sabe, como a gente vive de hipóteses, eu vou ficar aqui criticando. Eu vou ficar aqui reclamando toda vez que eu ver Mike ou o Marcos Rocha, ou os dois. Eu vou reclamar, cara. Eu vou reclamar porque são jogadores que eu já não tenho mais paciência. Cada torcedor tem o seu jogador preferido e tem aqueles que ele não gosta. E eu não consigo mais ver Mike e o Marcos Rocha dentro de campo. Então, eu não gosto desses dois. Eu preferia o Menino, mesmo estando numa perna, e tá numa perna de... Olha, tá numa preguiça o Gabriel Menino, mas mesmo assim colocaria ele. Ou daria uma chance pro Garcia. Beleza? Isso eu faria pra ontem. E aí, na esquerda, a gente tem o Vitor Luiz, que irrita muita gente. Me irrita também. Mas é o que eu venho falando. Eu acho que hoje esse jogo provou o meu argumento. O Vitor Luiz é ruim, é fraco, é extremamente limitado. Mas de vez em quando ele ainda consegue acertar. Hoje ele acertou um cruzamento pro Davidson, que quase saiu o gol e ele acertou o cruzamento pro Breno Lopes. Apesar dele ser fraco, apesar dele não servir pra ser titular do Palmeiras, e hoje ele é titular do Palmeiras, eu ainda acho que ali ainda sai uma coisa ou outra de vez em quando. Na direita, esquece. Então, essa é uma reclamação que eu tenho do Abel. Outra reclamação que eu tenho do Abel é na questão da demora pra troca. Tem jogo que, na minha opinião, ele demora muito. Essas são minhas reclamações em relação ao Abel e são pontuais. Agora que eu coloquei pra fora, eu vou dizer. Pra mim não tem fora Abel. Continuo com a mesma ideia. Na escala de culpabilidade do Palmeiras, o Abel é o último. E hoje a galera falou aí que ele deu uma coletiva muito boa, jogando a responsa pra cima da diretoria. E tá certo, eu ainda não vi. Quero muito ver. E se ele fez isso, ele vai ter ainda mais o meu respeito. Porque a gente já sabia que esse elenco era meia boca desde 2019. Não que seja meia boca. Se você for analisar nome a nome, é um elenco interessante, mas que não rende. Que não rende, que tem prazo de validade e tudo mais. Então, isso desde 2019 a gente já sabe. O que foi feito pra mudar essa realidade? Nada. Aí o Palmeiras ganha os títulos. O Abel fala que precisa de reforços. É aquele discurso, né? Já tenho decorado de tanto que eu falo isso. Eu sei que é chato, mas a gente tem que falar. O Abel é campeão, pede reforços, os reforços não vêm. E aí acontece um agravante. Jogadores bons que ele tem estão nas seleções, fazendo uma falta danada pra gente. E a base, que era o coração desse time, parece que tá em Nárnia. Tá com a cabeça em outro lugar. É jogador na balada, é o outro que não volta nunca. Tá machucado, vai fazer, sei lá, um semestre já que tá machucado e não volta. Aí o outro você coloca pra jogar, é uma perna, é uma preguiça. Então é, olha a situação do Abel nesse momento é realmente difícil. Eu já falei várias vezes e eu continuo falando. Se eu sou o cara, eu peço pra sair. Porque eu não ia ficar aguentando jogarem nas minhas costas uma responsabilidade que eu não acredito ser minha. Ele tem os seus erros, ele tem as suas manias e tudo mais. Mas isso todo treinador tem, não existe treinador perfeito. O Guardiola é criticado também, bicho. Então não tem treinador perfeito. Mas dentro de tudo isso, ele pra mim é o menos culpado, velho. É o menos culpado. Beleza? Então, tem muita torcida aí, tem grande parte da torcida que atribui a culpa a ele. E eu não tiro a razão de ninguém. Cada um fique com a sua opinião. Não quero mudar a ideia de ninguém. Se você acha que é fora a Abel, beleza, bicho. É a sua opinião. Não quero mudar ela não, tá? Mas eu tô dizendo que na minha visão, se eu sou treinador e chego em casa depois de um jogo como esse, vejo imprensa falando mal de mim, vejo torcedor falando mal de mim, vejo todo mundo atribuindo a culpa a mim. Quando a nossa diretoria é inexistente, eu ia falar, meu amigo, obrigado pela oportunidade, valeu, vim, ganhei o que deu pra ganhar, falei que precisava de reforço, falei que precisava mudar, ninguém me ouviu. Então, ó, tô vazando. Obrigado. Um dia, quem sabe, eu volto. É porque eu tenho medo do Abel não aguentar até a troca do presidente. Porque um papo que se fala muito e que a torcida tem uma certa consciência é de que talvez com a Leila aí assumindo a presidência, deve ser ela mesmo, o Palmeiras vai começar a investir e vai mudar o seu elenco. Vai trazer uma situação nova. Mas eu tenho medo de que ele não aguente até lá, cara, porque eu realmente acredito no profissional que é o Abel. Mas, enfim, isso aí é só a ponta do iceberg, né? Vamos falar do jogo. Eu gostei até da partida do Palmeiras, cara, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que o time teve uma pegada legal, acho que o time procurou jogo desde o começo. E aí o que aconteceu, após aí uns 10 minutos que parecia, pelo menos me surpreendeu, o Palmeiras entrou melhor do que eu imaginava. Então foram 10 minutos surpreendentes aí pra mim, eu vi o time com uma postura bacaninha. Aconteceu lá o lance do gol, o cara bateu pro gol lá, nem lembro quem que bateu. E o Vinícius... A bola tudo bem, ela dá uma quicada, mas bicho, você não pode rebater daquele jeito. Ele parece que pegou a bola na mão e fez assim pra frente. Não pode rebater uma bola fraca daquelas, muito menos pra dentro da área, pro meio da área. Porque assim, você tá de frente, você tem que ver que o jogador tá ali, você tem que desviar. Se não dá pra segurar, você desvia pra lateral, não pra frente. Então o Vinícius soltou no pé do Ítalo e aí a gente já tomou o primeiro gol. E no futebol brasileiro, cara, você pode pegar aí, eu não sei qual que você considera o melhor time, mas pega ele. Você vai ver que esse time tem dificuldade de virar placar. Tem um time ou outro, vira mais placares do que outros. O Palmeiras, inclusive, nesse quesito é péssimo. Mas hoje no futebol brasileiro, eu acho que se você sai ganhando, a sua chance de ganhar o jogo é muito maior. Ou de pelo menos sair com um empate é muito maior, porque todos os times têm dificuldade quando saem atrás do placar. Porque aí precisa propor jogo, porque aí precisa furar retranca, porque aí precisa pegar um adversário que tá bem postado na defesa. E os times não conseguem, falta talento, falta coragem. Eu vou falar por que eu não gosto tanto, por que eu detesto tanto ver Mike e Marcos Rocha pra camisa do Palmeiras. São caras covardes, mano, não saem nada da direita. Pode olhar o jogo do Mike, tem lance que ele tem campo pra correr e ele não corre. Ele pega, vira pra trás e recomeça o jogo. Fora os passes cagados que ele dá na defesa toda hora. Felipe Melo, Renan precisam corrigir as merdas que ele faz. O Victor Luiz é outro, né, que também vira e mexe e entra nessa. Mas são jogadores extremamente covardes, cara, que raramente vão à linha de fundo e quando vão, não acerta. Não acerta nada. O Marcos Rocha ainda costumava acertar, né? É verdade, vamos ser justos aí com o jogador. Mas no mais, são dois jogadores que são, cara, fraquíssimos. Então, o Palmeiras... Esse me parece um problema do futebol brasileiro. O Palmeiras, óbvio que não foge a essa regra. Inclusive, essa regra é muito pesada em relação ao nosso time. A gente não vira jogo nem ferrando. Mas o Palmeiras criou, né? Surpreendentemente criou, surpreendentemente atacou. Principalmente na figura do Scar, articulando o jogo. Batendo de fora da área, obrigando o goleiro a fazer boas defesas. O Deverson também é aquela coisa, hein? Depende do Deverson, né? Nossa esperança de gol, nossa esperança de contratação é o Deverson. Ele é um jogador esforçado, ele participa muito do jogo. Ele tem presença de ar, ele deu lá um bom cabeceio que obrigou o goleiro a defender. Mas quando você vê o Deverson fora da área, com a bola no pé, ele erra muito passe. Ele mata muito contra-ataque. Então, o Deverson tem essas deficiências, né? Que ninguém falou que ele é ótimo, né? Mas é o que tem. É pelo menos esforçado, tá? Com vontade de participar das partidas, diferente do Luiz Adriano. Que há uns jogos atrás, parecia que não tava com tanta vontade assim de ser importante dentro do time, né? Então, quando a gente tava vivendo um momento melhor na partida, jogando mais, criando mais, obrigando o goleiro lá do Bregantino, que é bom pra caramba, a fazer ótimas defesas. A defesa, nossa, no caso, deu uma dormida, né? O Palmeiras jogando com três zagueiros, a linha de zaga lá na altura do meio campo, num lateral do RB, cara. Não deu pra entender o que foi aquele posicionamento. E aí, com uma tabela simples, o Ítalo saiu de novo na cara do gol. E aí, o Vinícius, nesse lance, não teve o que fazer, né? Até chega a tocar na bola, mas não consegue. E agora, é um vacilo total da defesa, né? Tentando fazer, eu fiquei com a impressão de que tentaram fazer linha de impedimento lá perto da linha do meio campo. Eu não sei se é o Rocha, se é o Mike que acaba dando condição. Mas assim, cara, um posicionamento totalmente louco. Não deu pra entender nada. Aí o Abel faz uma mudança boa, que é tirar o Marcos Rocha. Sempre que ele tira o Marcos Rocha, eu gosto. Ele colocou o Breno Lopes, deu uma reforçada aí no ataque. Mas o RB parecia voltar melhor, né? O RB tava atacando mais, tava levando mais perigo. E aí a gente chegou ao gol num cruzamento do Victor Luiz. Lá, já chegando na metade do segundo tempo. Um dos bons cruzamentos que ele acertou. E aí o Breno... O Breno é um bom jogador, cara. Eu acho que o Breno é um cara interessante. Foi um bom achado do Palmeiras. Ele faz gols aí que mostram que ele realmente tem qualidade. Fez um gol difícil, deu uma bola ali de primeira. E aí depois do gol, o que eu imaginei? Pô, o Palmeiras não tava jogando tão mal assim. Fez o gol, agora vai pra cima. Não foi. A gente perdeu o ímpeto. A gente perdeu aquele bom momento que poderia ter de, de repente, ir pra dentro do Bragantino. E arrancar o empate na marra. Mas o time perdeu esse encaixe. Perdeu esse ímpeto. O Abel tentou colocar o Wesley. Colocou o menino. Colocou aí. Um monte de gente colocou o Rony, colocou o Luiz Adriano pra tentar mudar a cara do time. Mas não foi. Não foi. Não deu certo. O time não conseguiu achar nada. E aí numa jogada de transição, o Bragantino desceu pra fazer o outro gol lá. De novo, o Ítalo fez um hat-trick. E deu números finais ao jogo. Então a gente fica estacionado aí nos 10 pontos. O Bragantino vai a 14, mas ainda tem outros times aí pra jogar. Times, inclusive, que estão com menos jogos do que a gente. E dentro do Campeonato Brasileiro, cara, hoje a nossa realidade é essa. Você vai ganhar uns pontinhos aqui, vai perder outros ali. Porque o time não dá amostras de que vai encontrar o equilíbrio. Dentro de campo as coisas estão estranhas. Fora de campo tá pior ainda. De novo, eu não sei o que o Abel falou na coletiva. Eu quero ver. Mas talvez tá aqui mais lenha nessa fogueira aí. E cara, eu vejo possibilidades de títulos cada vez mais distantes num ano que tá sendo jogado no lixo pela nossa diretoria, cara. Não tem outra explicação pra mim. Você pode questionar o Abel, você pode querer o Renato Gaúcho, você pode querer o que for. Mas hoje quem tá jogando a possibilidade de um ano bom e de um ano vencedor como foi o ano passado, talvez não tão vencedor como o ano passado, mas com possibilidade de você continuar ganhando, levantando taças, foi a diretoria do Palmeiras. Isso pra mim tá muito claro, beleza? Então é isso, rapaziada. Quero saber a sua opinião sobre o jogo. A gente tem o Bahia agora no fim de semana dentro de casa. Sei lá o que vai acontecer. O time é louco, a gente não consegue prever nada. E é isso, cara. Vamos ver o que acontece aí nessa sequência, beleza? Valeu, um abraço, tamo junto. Deixa o seu like, se inscreve aí e tudo mais. É nóis. Deixa o seu like, se inscreve aí e tudo mais. Deixa o seu like, se inscreve aí e tudo mais.